No futuro perto, quero atender sua chamada Batendo a hora das agendas, pro nosso fight se concretizar Na imaginação já fiz coisas com você Cê não mensura o quanto foi bom E a cada ação mais virava seu fã Conteudo exclusivo mostrando seu dom Se apelação, não é à toa que é tão cobiçado Qual que é a boa, me explique essa já Você vai ser sabotado, toma, 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 tá tocado Toma, 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 toma Na imaginação já fiz coisas com você Cê não mensura o quanto foi bom E a cada ação mais virava seu fã Conteudo exclusivo mostrando seu dom No futuro perto, quero atender sua chamada Batendo a hora das agendas, pro nosso fight se concretizar Na imaginação já fiz coisas com você Cê não mensura o quanto foi bom E a cada ação mais virava seu fã Conteudo exclusivo mostrando seu fã Conteudo exclusivo mostrando seu dom Conteudo exclusivo mostrando seu dom Então cê é apelação Explique essa charata, explique essa charata, explique essa charata Seja pela ação Explique essa charata, explique essa charata, explique essa charata Se for só uma vez, mais compreensão Não tem nada seu, então se emoção Boladão, chega devagar Sem se emocionar, calma pra não errar Então perde essa vergonha Se eu te achou, não vem de onde tá? Passa, passa pra eu sarrar Só vou saber se ela é boa, depois que eu tacar Ah, mas se eu viciar, toda hora vou marchar Um manifestinha dessa, vai ser difícil eu largar Se eu te achou, não vem de onde tá? Passa, passa pra eu sarrar Só vou saber se ela é boa, depois que eu tacar Ah, mas se eu viciar, toda hora vou marchar Um manifestinha dessa, vai ser difícil eu largar Se eu te achou, não vem de onde tá? Passa, passa pra eu sarrar Só vou saber se ela é boa, depois que eu tacar Ah, mas se eu viciar, toda hora vou marchar Um manifestinha dessa, vai ser difícil eu largar Tem noção, se for só uma vez, mas cumprir a ação Não tem nada seu, então se emocionar Boladão, boladão, chega devagar, sem se emocionar Toma pra não errar, então perde essa vergonha Se eu te achou, não vem de onde tá? Passa, passa pra eu sarrar Só vou saber se ela é boa, depois que eu tacar Ah, mas se eu viciar, toda hora vou marchar Um manifestinha dessa, vai ser difícil eu largar Se eu te achou, não vem de onde tá? Passa, passa pra eu sarrar Só vou saber se ela é boa, depois que eu tacar Ah, mas se eu viciar, toda hora vou marchar Um manifestinha dessa, vai ser difícil eu largar Se eu te achou, não vem de onde tá? Passa, passa pra eu sarrar Só vou saber se ela é boa, depois que eu tacar Ah, mas se eu viciar, toda hora vou marchar Um manifestinha dessa, vai ser difícil eu largar Se eu te achou, não vem de onde tá? Passa, passa pra eu sarrar